LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 14 LÓ É LEVADO CATIVO Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manri, o Amorreu. Manri e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram trezentos e dezoito ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os quatro reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em dois grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Kedor-laomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.